Boa noite a todos, como já disse, meu nome é Isabelle e eu vou estar monitorando essa sessão. Eu estou aqui para apresentar alguns slides, se vocês não conseguirem, eventualmente tirar alguém da sala, se for necessário, então vocês podem contar comigo. Gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente da professora Francielle, que topou coordenar essa sessão aqui hoje, e desejo a todos um bom evento. Obrigada, Isabelle, grata satisfação, e na sua figura eu cumprimento todas as monitoras e monitores do Terceiro Encontro Nacional no Estado Profissional e Filosofia, dizer da nossa alegria de receber vocês nesse ano. Acho que travou, né? Travou. Acabou de voltar. Voltou agora. Mais ou menos, né? Onde parei? Os monitores e monitoras. Me ouvem? Sim. Agora sim. Me desculpe, tentarei sem o vídeo, mediante as circunstâncias. Estava até agora bem aqui com vocês, não? Queria agradecer na figura da Isabelle, todos os monitores e monitoras, e dar boas-vindas à nossa sexta sessão dessa noite do Terceiro Encontro Nacional do Mestrado Profissional e Filosofia e Profil, eu sou Franciele, coordenadora do Núcleo ou Instituição Associada da Universidade Federal do Maranhão, gostaria de dar boas-vindas a todas e todos na figura do professor Reginaldo, e já vou lhe franquear a palavra para a apresentação, de 20 a 30, Isabelle nos conduzirá um sinal aqui dos 20 minutos, das boas-vindas ao professor Alex, orientador da pesquisa, e dizer da minha satisfação de poder compartilhar com vocês essa sessão nessa noite. Reginaldo, seja bem-vindo, muito obrigada. Boa noite a todos e todas, né, muito obrigado também, professora Franciele, né, por estar aqui, né, organizando, coordenando o nosso encontro aí, né, e obrigado também, Isabelle, por estar monitorando, né, construindo, né, ajudando nessa plataforma virtual aí desse encontro, né, que é um encontro com muitas pessoas, né, de vários estados, né, então é um encontro significativo também, né, e agradecer ao meu professor orientador, né, que está aqui presente, né, eu fico muito honrado, né, da presença dele aqui também, né, é um querido, né, uma pessoa que tem me ajudado bastante, né, também nessa caminhada acadêmica e de vida também, né, e sim, e eu acho que agora, né, acho que começo a apresentar aí, né, também, né, eu vou apresentar a tela aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. Muito bem, né, então eu sou aluno, né, do Prof. Filo, né, o programa de mestrado em filosofia, né, né, no sentido profissional, né, faço parte da Universidade Federal do Paraná, né, Prof. Filo Paraná, o meu tema do meu mestrado é filosofia da ciência no ensino médio, uma possível relação entre o conceito cuniano, né, de anomalia e os fenômenos psi, né. E tenho também que acreditar também que eu sou bolsista da CAPES também, né, então sem a CAPES também seria difícil eu poder fazer essa pesquisa também, então é uma ajuda muito significativa, né, então quero agradecer também a toda a instituição, né, que permite que os professores de ensino médio, né, e possam ser contemplados, né, e melhorar as condições, né, acadêmicas, profissionais dentro do ensino de filosofia no país, né. O meu projeto, né, ele pretende desenvolver uma prática em sala de aula, uma estratégia de uma metodologia de ensino, né, que aborde em temas, né, dentro da filosofia da ciência, né. A minha prática, né, tem como pano de fundo conceitual, né, a investigação, né, do conceito de anomalia, né, a partir do pensamento de Thomas Kuhn, né, assumindo como norte interpretativo os denominados fenômenos psi, né, que já vou falar um pouco deles, né. Em termos gerais, assim, anomalia, né, tem o significado de aquilo que é irregular, aquilo que é inesperado, aquilo que foge à norma, né, aquilo que é imprevisto, né, então isso tem a ver com aquilo que foge à norma, né. Em Thomas Kuhn, né, Thomas Kuhn compreende a anomalia como sendo uma inovação, né, dentro da ciência também, né, ou simplesmente uma relação com o inovador, né, e as inovações que fazem também com que a ciência avance, né, senão ela ficaria num círculo, né, num vício, né, conceitual, né, então as anomalias permitem também o grande avanço da ciência, né. No conceito de anomalia, né, o Thomas Kuhn também, o conceito de anomalia, ele está dentro da estrutura das revoluções científicas também, né, então, mas ele fala sobre anomalia, que seria, que inicialmente a gente precisa descobrir, né, que ela existe, conceituá-la, né, e ter consciência, né, dela, né, isto é, né, com, nas palavras dele, né, com o reconhecimento de que, de alguma maneira, a natureza violou as expectativas paradigmáticas que governam a ciência normal, né, Então o conceito de anomalia, ele está dentro também dessa estrutura da revolução científica, né, que conceitua a questão da ciência, né, a ciência normal que tem um paradigma, ou seja, um conjunto de ideias, de verdades, né, que uma comunidade científica escolhe, né, para nortear por um determinado período, né, de ciência, né, aquilo que é importante, aquilo que é relevante como pesquisa, como questão dentro daquela área, né, enfim, né, então todo o encaminhamento científico está dentro desse paradigma, que é um padrão, um modelo, né, sobre a realidade, né, e depois, né, dentro, quando aparecem as anomalias, né, segue-se, então, uma exploração, né, ampla, né, sobre o como que ocorreu, o que que ocorreu nessa anomalia, né, e que é quando inicia também a ciência extraordinária, né, quando se vai investigar esses tipos de anomalias ali, né, e o trabalho somente se encerra quando a teoria do paradigma foi ajustada, quer dizer, a anomalia foi ajustada a uma nova abordagem, a um novo modelo, né, de tal forma que aquilo que era anômalo, aquilo que o modelo anterior não esperava, né, no novo modelo, né, no novo paradigma, a anomalia passa a ser esperada. E, no caso, né, no meu trabalho, né, eu vou tratar também sobre se os fenômenos psi, eles têm alguma relação com a anomalia que Thomas Kuhn coloca, né, psi aqui é usado para indicar algum tipo de experiência em que uma pessoa obtém alguma informação ou interação humana extrasensório-motor, né, que parece ser ir além das expectativas paradigmáticas do padrão sobre tempo, espaço e energia, né, eles são especificamente exemplificados por fenômenos, né, de telepatia, da clarividência, da precognição e da psicocinesia, né, então isso seria um fenômeno psi, né, que é estudado, né, pela psicologia anomalística, ou então pela própria parapsicologia, a pesquisa psíquica, né, e ela é uma área controvérsia, né, se ela é ciência, se não é, se é pseudociência, se é uma protociência, ou se é, no termo de Thomas Kuhn, né, poderia talvez ser uma ciência emergente, né, uma ciência do extraordinário, né. Uma justificativa, né, sobre a pesquisa disso, né, é que no ensino médio a gente já tem uma parte, né, dentro do terceiro ano, a filosofia da ciência, né, e dentro da filosofia da ciência nós temos o próprio Thomas Kuhn, né, enfim. E esse conceito que o Thomas Kuhn inaugura, né, que fala sobre as revoluções, né, ele foi amplamente divulgado, e esse conceito de anomalia acabou sendo também um foco de divulgação para as outras áreas científicas também, né, Então, várias áreas científicas começam a usar esse termo, né, especialmente na minha carreira, né, antes de ser professor de filosofia, eu também fui pesquisador, né, eu sou pesquisador de fenômenos psi, né, também. Já fui pesquisador, né, digamos, de laboratório, já fiz pesquisa de campo, já fiz pesquisa de experiências espontâneas desses fenômenos, né, e os alunos sempre, às vezes, né, querem falar sobre esses fenômenos, ou passou por alguma experiência, eles querem saber se é, se não é, se foi só um erro de percepção, né, então eu achei que isso poderia ser um motivador, um conteúdo que chamasse a atenção deles, né, para debater temas dentro da filosofia da ciência, né, e por isso a proposta, né, tipo, linkando o Thomas Kuhn, né, com essa área também. Uma questão geral do meu projeto, né, é que até que ponto, né, o conceito de anomalia em Thomas Kuhn e o fenômenos psi pode se relacionar com o objetivo de estabelecer uma metodologia, né, de ensino de filosofia de ciência no ensino médio, numa escola pública na cidade de Curitiba, né, então esse é também um meu recorte, né, digamos assim, né, para essa pesquisa, né. Algumas questões específicas, né, que dentro do projeto eu vou pesquisar, né, que eu estou pesquisando, né, em que sentido o conceito de anomalia é usado nas estruturas das revoluções científicas de Thomas Kuhn, né, ali, né. O que são os fenômenos psi, né, então, fazer uma pesquisa, né, junto com os alunos, né, o que são esses fenômenos ali, né, será que eles são realmente uma anomalia no sentido kuhniano ou será que não são, né, e que relação poderíamos, né, fazer entre os dois, né, e além, e também, se o filme, né, do Rodrigo Cortese, ele catalisa, né, um pouco das questões que o Thomas Kuhn coloca, né, tal como comunidade científica, paradigma e anomalia, né, como que esse filme poderia, talvez, catalisar esses elementos, né, do que o Thomas Kuhn coloca, né. A pesquisa tem como fundo, né, uma pesquisa de campo, né, porque vai ser em sala de aula, né, tem uma abordagem fenomenológica, né, que é aquilo que aparece para os próprios alunos, né, aquilo que foi, né, digamos assim, foi aparecendo na consciência deles ali, né, e também vai ter uma análise da evolução do conceito, né, em relação aos autores, em direção aos autores, se os alunos, a partir dessa metodologia, eles se aproximam mais dos autores ou divergem dos autores ali, né. E agora vou falar um pouquinho sobre a metodologia de ensino, ou seja, qual será o caminho que os alunos vão percorrer, né, junto comigo ali, para eles aprenderem esses campos e conceitos, né. Então, para o propósito dessa pesquisa, nós, eu, meu orientador, na professora Alex, né, pensamos numa estrutura inspirada no próprio Thomas Kuhn, né. E é uma, dentro da filosofia da ciência, existe sempre uma questão, né, ensinar a filosofia ou ensinar a filosofar, né, enfim. Ensinar a filosofia tem uma base, né, na questão da história da própria filosofia, os autores, né, os textos clássicos também, né. E se a gente for um diálogo possível, talvez, em Thomas Kuhn, né, que seria um ensino baseado na história da filosofia, porque o próprio Thomas Kuhn, né, faz esse movimento em relação à história das ciências, né, também, né. E a ideia, digamos, dentro da filosofia da ciência, utilizar-se, né, da história, né, também como um método, né, tipo, para ensinar a filosofia da ciência, né. E não só, digamos assim, o conteúdo que eles vão aprender sobre os filósofos, mas também desenvolver habilidades cognitivas e atitudes filosóficas também, né. E o próprio Thomas Kuhn fala, né, sobre a questão de criar, né, tipo, que toda ciência precisa também de uma comunidade científica, né, de praticantes, né, da ciência, né. E esses praticantes, né, isso está um pouco dentro desse livro, o caminho desde as estruturas, de Thomas Kuhn, né. E o Thomas Kuhn também fala sobre a preparação de uma comunidade científica e que ela precisa também ser preparada para substituir os antigos, né. Então, os novos precisam ser treinados, têm que ser ensinados, né, para aprender, né, isso não só no mestrado, no doutorado, mas também no ensino básico também, onde inicia ali, né, o conhecimento e apreciação sobre as ciências, ou, no caso nosso, a filosofia da ciência, né. E também uma grande questão para os alunos, né, é que eles vêm também com grandes ideias, né, com inovações, né, e isso é extremamente importante cativar os alunos, né, nesse sentido, né. Então, a ideia também é fazer com que a gente pudesse formar essa comunidade ali também nos alunos sobre filosofia da ciência, né. E se a ciência não vender essa noção também, né, para os novos iniciantes, né, sobre a ciência, né, que é uma questão que pode motivar, que pode fazer com que eles tragam ideias, soluções sobre isso, né, é necessário fazer esse movimento para ganhar também, inclusive, a aderência deles ao estudo, né, sobre isso, né. E a adesão ao paradigma também, né, que em Tocônia, os estudantes entram, eles têm que ser formados dentro de um paradigma, né, que se constrói a partir do ensino básico ali, né, até depois os outros níveis, né. E nesse sentido, né, o Thomas Kuhn fala, inclusive, dos manuais, né, como a gente vai usar os textos ali, né, ele fala dos manuais, né, os manuais são fontes por onde se transmite esse conhecimento aos novos estudantes, né. E aí ele fala, inclusive, do dogma, a função do dogma, né, sobre isso, né, para a formação dos novos estudantes e cientistas, né, esse é um momento importante para que eles tenham, digamos, uma estrutura ali, né, e para isso, os manuais fazem parte das pedagogias das ciências, no nosso caso, da filosofia, né. Aqui eu trouxe só, né, a antologia de texto filosófico, uma obra excelente, né, então, onde a gente incentiva os alunos a lerem também, os textos que estão ali são muito bem organizados ali, né, então, quando os alunos entram, fazem pesquisa dentro disso, a gente está, né, incentivando a novos pensadores, né, sobre isso, né. E no caso da metodologia de ensino sobre o conceito da anomalia, né, especificamente dentro dessa, dessa questão do que o Thomas Kohn coloca, coloca, né, a primeira coisa que eu vou levantar com eles, né, é o conceito de anomalia, partindo do senso comum mesmo, o que eles pensam, o que eles acham, né, o que vem na mente deles, de forma, assim, bem espontânea, bem aquilo que vier, né. Na sequência, né, eles vão fazer uma pesquisa sistematizada, né, onde eles vão ler textos, né, clássicos ali, né, que vai ser o próprio Thomas Kohn, né, que é a base ali, né. Eu vou tentar estruturar, né, tipo, esses textos dentro da abordagem do Porta ali, né, onde ele coloca, né, uma tese, os argumentos, né, os exemplos, né, da argumentação ali, que é bem a estrutura que o Thomas Kohn coloca ali também, né, ele coloca os exemplos ali, principalmente da química e da física ali, para mostrar, né, como que a história desses fenômenos são analisados ao longo da história. Esse é o Thomas Kohn, né, então, a obra que a gente vai usar de referência é essa, né, a estrutura das revoluções científicas, e os estudantes analisarão, né, tipo, também, né, além do texto clássico, como que esses conceitos, né, por exemplo, de anomalia em Thomas Kohn, foram divulgados e foram apropriados também por outras ciências também, né. No caso específico, né, eu vou analisar, né, sobre esses fenômenos psi, né, e a abordagem feita por esses dois pesquisadores, né, um é psicólogo, o outro é físico, né, o Jim Rage, né, em Mentes Interligadas, onde ele traça, né, a história da metodologia de pesquisa, publicações sobre essas áreas, né, e o mais recente, né, a variedade das experiências anômalas, né, análise de evidências científicas, né, onde eles fazem uma revisão muito grande, sistemática, né, sobre as publicações desses fenômenos também, né, Então, nós vamos usar esses dois, excertos, né, desses textos também, né. Esse é o Jim Rage, né, os dois são vivos, esse é o Stanley Krippner, né, as duas obras ali, né. Além disso, né, depois que eles buscarem os conceitos e sistematizarem os textos, né, eles vão assistir esse filme O Poder Paranormal, né, E vão tentar aplicar aquilo que eles aprenderam e verificar se o filme, ele dialoga um pouco com os conceitos cunianos e sobre os fenômenos psi, né. Eles vão usar, eu escolhi esse filme porque ali dentro tem a Sigourney Weaver, né, que ela é uma pesquisadora, ela é uma psicóloga que faz pesquisa, né, e ela mostra bem como que é o paradigma da psicologia em relação a esses fenômenos, ela é muito cética, né, e ela não concebe que esses fenômenos possam existir, ou é erro de interpretação, ou é fraude, né, então isso é muito bacana porque ela vai mostrando, tipo, o que que é uma área, né, que tem um conceito e uma área bem rígida, né, e tem critérios muito determinados para dizer o que é e o que não é, né. E ali também tem o assistente dela, né, digamos assim, que ele vai aprendendo como que ela faz, o que que ela faz, como, né, trabalha com isso, né, então está também nesse processo de ensinar o novo assistente a fazer pesquisas dentro da área. inclusive no filme ele começa a mostrar, né, que, por exemplo, a química teve um pouco da inspiração lá com a alquimia, né, a astrologia tem a ver um pouco lá depois com a astronomia, né, então eles vão mostrando essa evolução de como que essas ciências, né, também tiveram históricos, né, ligado a várias outras questões ali, né, e isso que o Thomas coloca também, né, a análise histórica do movimento sobre essas pesquisas, né. E por fim, né, os alunos, eles vão vão pesquisar, sistematizar, analisar, né, aplicar, e por último vão debater, né, ali no coletivo, né, primeiro é um processo mais individual, conceitual ali, né, e depois tem um momento coletivo onde que eles vão analisar, né, e eu vou coletar todos esses dados também da discussão coletiva ali deles também, né. E o que que se espera dentro desse, dessa proposta, né, que essa estratégia de ensino, né, com os alunos, não apenas saibam do conceito a partir da história, né, eles se apropriam daquilo ali, né, mas também saiba como que esse conceito, né, são usados cientificamente, ou como as ciências, né, utilizam esses conceitos em publicações, né, de artigos, de livros, né, dentro da comunidade científica também, né. Esse conceito da anomalia é usado muito em várias áreas, né, anomalias físicas, anomalias psicológicas, anomalias biológicas, né, então, anomalias químicas, né, eu só tô dando um exemplo, né, dessa área, né, porque também tem um histórico em relação a isso, mas poderia, qualquer professor que pegar essa estrutura poderia, né, já, ah, obrigada, Isabelle, poderia usar qualquer uma outra, né, tipo, outra, outra área que trabalhasse essa anomalia, né. Aqui estão as referências, né, que eu usei aqui, né, nessa pesquisa, né, Thomas Kuhn Krippner, né, o Porta, o Jim Raging, né, o professor Barra também falando sobre a questão dos dogmas, né. Esse aqui, só pra vocês, né, esses são meus alunos, né, esse foi uma festa de Halloween que foi feita, né, no colégio, né, e aí eu também entrei nesse movimento e fui de caça fantasmas, né, Então, eles gostaram bastante disso, né. Então, então, muito obrigado, vou interromper aqui a apresentação, né, e fico agora à disposição, espero que tenha tenha conseguido, né, passar, né, a proposta, né. Obrigada, professor Reginaldo, estamos com muito coração quentinho vendo ali a turma, né, toda na festa de Halloween, muito bacana. Eu queria aproveitar e propor que nós pudéssemos fazer as apresentações e alguns blocos de perguntas, né, mas eu vi que o Jonathan, se não me engano, Isabelle pode me ajudar, ele entrou e saiu algumas vezes, né, João Batista e nem o José Vanderlei, do Federal do Ceará e da Unimontes, eu não consegui registrar se eles entraram ou não, ou se o perfil Laerte está participando conosco, vai também expor a comunicação, acho que, não sei, acho que não, né. Como estamos nós, você também, a gente pode aproveitar bastante, né, Reginaldo, discutir a sua pesquisa, muito gostoso também isso. Eu queria abrir para vocês que estão aqui conosco, o professor Alex está, né, em salas simultâneas, vai compartilhar aqui no chat, Isabelle também, se quiser contribuir, discutir conosco, Laerte, eu queria abrir para vocês, caso vocês tenham intervenções, dúvidas, algumas sugestões, talvez, tão rápido para sentir uma pesquisa de dois anos, né, pois não, Laerte, lhe passo a palavra, gostaria de manifestar no microfone? Sim, obrigado. Eu queria parabenizar o Reginaldo pela proposta que ele traz, uma proposta inovadora, porque tenta conciliar aí o empoderado com a filosofia, que é uma coisa extremamente racional, e a minha pergunta é exatamente essa, professor Reginaldo, quais foram as dificuldades, quais foram as dificuldades, Alô? Pode falar. Quais foram as dificuldades que o senhor encontrou exatamente para fazer essa conciliação no sentido de não fazer parecer para os alunos que a filosofia era exatamente uma coisa assim do empoderado, de uma coisa que foge a racionalidade? Espero ter contribuído para que o senhor possa esclarecer ainda mais o que o senhor já trouxe de esclarecimento sobre o tema. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Laerte. E esse realmente é um grande desafio mesmo, enfim, isso não só com os alunos, mas, inclusive, permeando a própria academia, então, é um tema extremamente complexo, difícil também, e também trazer para os alunos essa área, por exemplo, eu não falo sobre esses assuntos, com eles, vou falar a partir dessa pesquisa mesmo, mas, vira e mexe, eles vêm trazer esses tipos de experiência, e eu fico dialogando sempre com exemplos da própria filosofia, por exemplo, se você falo um pouco, por exemplo, algumas experiências de sonhos e premonitórios ou proféticos, que permeia, inclusive, lá na Grécia Antiga, as sacerdotisas, as píteas do tempo de Apolos, tinham experiências anômalas ou de profecias, que elas entravam em transe e traziam informações, supostamente, o oráculo era consultado constantemente sobre isso. depois eu falo também tipo o Aristóteles, ele tem um texto ali falando sobre a questão dos sonhos enquanto divinos, mas enquanto profético de experiências sensoriais, então ele vai falar também sobre essa questão. O próprio Kant se envolveu com o que ele achou que um sensitivo, um paranormal, ele era louco ali também, que é o Manuel Srevenbard, também, o próprio Freud fala sobre os sonhos telepáticos, tem um texto sobre isso, e o próprio Jung, quer dizer, quando eles vão falando sobre alguma experiência, eu tento tecer sempre com um autor sobre isso, e sempre colocando tipo, será que é, será que não é, o que será que a ciência pode dizer isso, quer dizer, será que o método experimental utilizado pela parapsicologia, ele é válido, por exemplo, os testes feitos com duplos cegos, ou, digamos assim, testes randomizados, ou testes, digamos assim, feitos por pares, análise feita por pares, isso tudo a comunidade científica aceita, né, enquanto um caminho seguro para isso, né, então, eu fico sempre questionando, trazendo fatos que já aconteceram na história da filosofia, e sempre perguntando, né, mas será, né, que essa área é segura ou não, né, então, e sempre, né, falando sobre os critérios que os filósofos mesmo utilizaram para analisar esses casos, né, mas é um desafio, né, porque essa área, ela tange, né, digamos assim, o Gaston Bachelard, acho que foi o Bachelard, se não me engano, ele fala que é uma pseudociência que tem um método, digamos, experimental, né, enfim, né, alguns pesquisadores da USP, né, colocam como essa área, né, como uma protociência, né, então, então, não se, cada autor, cada filósofo, né, e cada pesquisa, né, não tem uma opinião total sobre essa área, mas é uma área, né, que é investigada, né, tem departamentos de pesquisas, né, por exemplo, na USP, tem na Universidade de Princeton, tem na própria Universidade do Gizifora, né, tem um campo de pesquisa, né, um campo de debate também aberto, né, não é uma coisa definitiva, mas muito obrigado, né, que você pegou no âmago da coisa, né, então, não sei se eu cheguei a responder a sua questão, né. Plenamente, professor, muito obrigado. Obrigado, Laerte, também me permita aqui, professor Laerte, acho que estamos entre professores e professoras, né, Reginaldo, eu queria fazer um comentário, que talvez entrelasse a experiência, dúvidas sobre o que você apresentou, pitacos e, talvez, quase que sensações premonitórias, pois bem, já queria trazer de início, que muito me chamou a atenção, né, essa clivagem na anomalia, porque sempre me incomodou muito no campo da educação, porque meu doutoramento é na educação, como eles trabalhavam o conceito de paradigma, e foi o Kuhn que me trouxe até inquietações para escrever sobre isso, mas de uma maneira bem dissipiente, então, sempre, já gostei de início, sem nem mesmo conhecer, gostei de graça, como dizem, bom, muito me alegrou ver que trabalhas no terceiro, né, em Curitiba, fiquei um pouco curiosa para que você fale um pouquinho como está a situação, perderam aulas, como que está dimensionando, porque vejo que é um bojo de textos grandes, né, em quantidade, de maneira nenhuma, eu estou aqui para dizer que eles não leem, que isso é aquilo que eu acho, isso é bobagem, só porque realmente tem bastante quantidade de leitura, inclusive, o livro do Kuhn, o Estruturas, aqueles outros dois, duas obras, e aí vem dizer, porque é a brincadeira com o pensamento premonitório, porque quando você apresentava e falava dos manuais, e falou do manual e do dogma para o Kuhn, na hora me veio a lembrança e a pergunta, vou perguntar a Reginaldo quantos exemplares da antologia filosófica tem na biblioteca da escola dele, fui professora em 2008, 2009, recebi com muito entusiasmo todas essas políticas educacionais, não só do governo que atuava, mas construída por nós, isso é fundamental, isso é fundamental, o livro didático, a antologia, claro, com o olhar dos pares, dos professores, mas um material, te digo, como colega de profissão, que passei já por quatro estados, na educação básica, técnica e tecnológica, um material realmente copiável, cada estado deveria fazer a sua, quem sabe até com mais mulheres, com mais diversidades na capa, é possível, mas sabemos que política pública, governo, financiamento, outro cafezinho para debatermos tudo, pensei, vou perguntar, o slide veio com a imagem, não tem mais o que perguntar, anotei, bom, aí fiquei curiosa com a abordagem do filme, porque eu queria que você falasse um pouquinho como você pensa em trabalhar essa linguagem, e aí me chama a atenção, perguntar para você, como é que você está dimensionando, avaliar, essa sequência didática, essa metodologia, mais para frente, claro, como é que está o teu cronograma, e por fim, fiquei absolutamente emocionada com a imagem da turma, e com a presença da TV pendrive, lá no... A TV pendrive, sim. que me trouxe muitas emoções e lembranças, que quando comecei a atuar no magistério, eu me lembro que instalavam, ela caía nas escolas, era um rebuliço, mas diga-se de passagem, eu me lembro que também recebi com bastante entusiasmo, de sair do quadro da lousa, e poder apresentar imagens, eu me lembro da felicidade, que foi a primeira vez poder projetar aquele afresco da escola de Atenas, e discutir com as meninas, quem é que era cada um, porque eu tinha só um quadro negro até então. Então, me trouxe, mexeu assim, me atravessou com muitas emoções, de lembranças, achei muito legal, desejo boa sorte no trabalho, por isso que falei que não eram perguntas, mas uma mistura, de sensações, de memórias e de ideias para pensar o futuro do teu trabalho, desejo, acredito que competências, você já apresentou aqui, você terá para desenvolver, desejo fôlego, na pesquisa, agradeço por partilhar a tua iniciativa, e dizer que em relação a CUM também, e as questões que você apresentou, achei muito interessante esse alinhavar entre a anomalia, sutil, mas muito complexo e profundo, parabéns, muito obrigada pela partilha, eu deixo aqui os meus comentários soltos, e perguntas e memórias partilhadas, obrigada. Professora, obrigado, muito obrigado pelos comentários, foi muito emocionante também, a sua trajetória, a forma como você passa também, isso é muito bacana, acende o coração da gente. E é muito interessante, que nem a professora fala sobre a questão do CUM, realmente o CUM é uma referência muito forte, e por isso é muito bom trabalhar com ele, porque ele estrutura muito bem, dá estrutura às ciências, e trazer uma área extremamente polêmica, a controvérsia, e faz com que a gente consiga perceber, digamos assim, onde que está o método, onde que está a evidência, onde que está o conceito, onde está, entende? E aí essa tensão, roubando do Thomas Kuhn, essa tensão essencial, que eu gostaria de promover com os alunos, que gera exatamente o debate ali, sobre os livros, quando eu fiz a graduação, foi no período anterior a essa publicação, quando eu entrei no Estado aqui, eles já estavam nas salas, já estavam disponibilizados, eu lembro que eu trabalhei vários autores com os livros, então tinha um momento de duas aulas, era só pesquisa, então era sistematização de texto, pesquisa nessa obra, curiosamente, e a gente pesquisou exatamente nessa obra, é uma referência muito boa, e na nossa escola, quando eu fiz a iniciação à docência, o PIBID, nós usamos essa obra, e as obras continuam lá, teve um período, quando eu comecei a pesquisar eles, elas sumiram, mas foram emprestadas pelos alunos, depois eles conseguiram, eles devolveram tranquilamente as obras que estão lá, a gente usa ela também, então isso é muito bacana, e ali realmente é uma obra excelente, então eu acho que a sua dica é fantástica, precisa de uma nova versão agora com mulheres, então eu acho que isso é fantástico, inclusive na filosofia da ciência, um dos primeiros filmes que eu trabalho com os alunos, é o Alexandria, porque exatamente mostra a Hipácia, a professora ali de filosofia, e a busca dela pelo conhecimento, então eu acho fantástico essa pegada mesmo, da contribuição das mulheres. sobre os textos dos alunos, eu sei que às vezes assusta mesmo trabalhar muito texto e tudo mais, mas eu tento suspender que eles vão rejeitar, eu vou como a fenomenologia ali, que suspende essas coisas que estão por trás, e vou lá, mando, coloco o texto para eles, a gente vai ver isso, depois a gente vê isso, depois a gente sistematiza, então eu vou levando eles assim, alguns reclamam com certeza, mas eu vou conduzindo ali, então assim, são longos, mas ali são, dessas obras ali, são trechos, são compilados certos, que eu tirei para trabalhar com eles ali. sobre o filme, como que eu vou trabalhar, o filme vai servir como um processo de fixação, tipo assim, de como que é uma comunidade científica, tipo que diz que algumas coisas não deveriam existir, como que a pesquisa, por exemplo, verifica que tem que produzir relatórios, tem que ter uma comunidade científica para dizer que aquilo é ou não é, então o filme fala sobre isso, e como que o aluno também, o assistente da professora, é treinado num novo paradigma, quer dizer, num velho paradigma, e como que no filme ali, aparece umas anomalias ali também, sugere-se algumas anomalias, para a pesquisadora, aquela anomalia não existe, é má interpretação ou fraude, então o tempo todo ela está procurando má interpretação e fraude, isso é muito bacana, essa posição cética dela, e isso mostra, marca bem aquilo que o Thomas Kohn coloca sobre o dogma que os cientistas precisam ter, eles precisam fazer ciência dentro do sistema daquele dogma da ciência, eles não estão procurando anomalias, então nesse sentido, ele vai servir como um momento em que eles vão fixar ali, vão refletir através de imagens, não só a leitura, mas imagens que vão dialogar com aquilo que eles leram, enfim, e a aplicação, será que aquele conceito de Thomas Kohn e os fenômenos psi ali do Kripp, tem a ver com aquilo que apareceu no filme, então é isso, isso tudo dentro de uma abordagem da metodologia fenomenológica, da pesquisa ali, mas ao mesmo tempo sempre buscando saber se os alunos conseguiram se apropriar do conceito kuniano de anomalia. E realmente a TV pendrive ali, ela existe e funcionou inclusive agora, nesse período de pandemia, que colocaram o netbook junto com a televisão ali também, que sobrevive isso ainda aqui no Paraná. Eu não sei se pode contemplar tudo, professora, Imagina, sem desculpas, por favor, a TV pendrive foi uma brincadeira, porque eu me lembro que as TVs caíam, as paredes não aguentavam, era isso em 2008, quando eu iniciei o Magistério em Filosofia. Bom, eu queria agradecer demais, Reginaldo, por essa troca, por essa conversa. Como o Zé falou, dessa questão da metodologia, perseguir esse viés fenomenológico? Eu não sei. Pensei aqui, talvez, essa escuta desse pós-filme, constituído como até um objeto da avaliação, da aprendizagem, quem sabe pensar nisso mais para frente. Eu vou abrir ao professor Laerte, para contribuição, e vou passar para a apresentação do professor Jonathan, que já está na sala. Laerte. Não, é só para o Reginaldo. Reginaldo, você está no grupo que foi criado pelo Profilo? Estou, sim. Tá, então vou entrar em contato com você por lá. Muito obrigado, viu? Ah, professor, será uma honra. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigado, né? Obrigado a todos. Eu queria agradecer, agradecer a apresentação, e desejo a boa sorte na continuidade da pesquisa, né, durante agora o ano de 2021-2022. Muito obrigada. Bom, o professor Jonathan está conosco, também vai contribuir com a apresentação da pesquisa, é isso, professor? Nesse momento, ele tem, traz o trabalho da UFMS, Mato Grosso do Sul. Gostaria de saber se o senhor nos ouve, se consegue falar conosco? Professor Jonathan, nós estamos ouvindo uma batida, espécie de um fone, uma conexão, mas não temos clareza da sua voz. Ainda não. Será que é o dispositivo? Fone de ouvido? O senhor teria material também para compartilhar? Gostaria do auxílio de Isabel? Esperaremos um pouquinho, na medida também do compromisso aqui com os colegas do nosso tempo da sessão. Está bem, professor? Eu acho que os nossos dois outros professores, não entraram também, então estamos aguardando. Muito baixo. Vocês estão escutando, Jonathan? Não. Não escuto. Só um barulhinho de vez em quando, né? Como se fosse um plug. Isso, como se fosse um plug. Um P2 entrando no computador ou no dispositivo. O professor Alex também não escuta. Creio que é a conexão de Jonathan. Isabel, Jonathan, você quer tentar entrar e sair e entrar novamente na sala? Ou tentar um dispositivo móvel, talvez, para poder contribuir com a sua apresentação? questões técnicas. Acho interessante, Reginaldo, também, a gente explorar, de alguma maneira, no prof, que nós temos aquela disciplina de elaboração de material didático. Nem sempre faço uma editoração daquele fôlego, né? Da antologia. Talvez menores, né? Talvez por temas, por correntes. Mas acredito que a gente perde muito... Falando isso hoje, um pouco contraditório, que acho que hoje lançou a chamada dos avaliadores do PNLD, né? Jô, mas contribuir na confecção do nosso próprio bojo de caixa de ferramentas de textos, né? Com uma antologia aqui. Sim, sim, com certeza, né? Acho que é uma contribuição coletiva, né? Que a gente pode fazer mesmo, né? Realmente, né? A partir das nossas disciplinas do prof, na elaboração de material didático. Jonathan, você pode tentar o áudio novamente conosco? Por gentileza. Reverberou minha voz aí. Está compartilhando a tela, professor. Boa noite, professora Divina. Tudo bem? Seja bem-vinda. Isabelle, você pode me ajudar aqui com a questão proformulí. A gente espera que o professor Jonathan, como podemos conduzir, tem algum indicativo? com os problemas técnicos aqui. O professor é presente, mas não estamos conseguindo, né? Ouvi-lo. Jonathan, gostaria muito, mas os outros dois professores não estão na sala. Acaba que te coloca numa situação temporal um pouco complexa, né? Se tivesse, acredito que poderíamos. Mas, infelizmente, o seu som aparece pra nós, mas nós não temos nitidez da voz, são só barulhos, assim, não conseguimos ouvir. Som? Alô? Agora sim, agora estamos ouvindo. Desculpe, pessoal, o problema técnico aí, tá? Estamos escutando bem? Ótimo, nitido. Agora sim, professor. Me desculpe, professora Franciele e todos os presentes, tá bom? Tranquilo, acontece que é isso. A gente está aqui ansiosos para a sua apresentação. Podemos já lhe franquear a palavra para iniciar? Quer compartilhar a tela? Então, eu já vou lhe passar a palavra para fazer a sua sessão de comunicação, tá bom, professor? Seja bem-vindo e muito obrigado mais uma vez. Tá, ok. Me desculpe, pessoal, eu tive um problema com o drive aqui, inclusive o drive da câmera. No início, eu tentei entrar com a minha câmera e estou com esse problema aqui, tá? Mas, me desculpem aí, vou passar aqui alguns slides e vou falando com vocês. Eu vou compartilhar aqui. Alô, vocês estão me escutando bem, né? Sim, escutando e visualizando. Ah, ok. Então, a minha pesquisa, ela é devido a uma lacuna que eu observei nos materiais didáticos, inclusive também nos referenciais aqui no Mato Grosso do Sul, sobre o ensino da filosofia marxista, no sentido de mostrar um outro viés na filosofia do século XIX. Então, percebendo essa lacuna, como é tratada essa parte da história da filosofia de maneira muito rasa, tanto historicamente como em conceitos, e como eu percebi que ela é essa filosofia do materialismo dialético, que inclusive está no referencial para ser estudada, só que de maneira bem rasa, e observei isso também nos materiais didáticos, e não aprofunda no tema e também não faz uma contextualização para a atualidade. Então, vou observar que é uma riqueza muito grande. E eu e meu orientador, nós vislumbramos isso, essa riqueza do estudo dessa filosofia para o século XXI, devido a toda essa demanda que nós passamos atualmente. Então, o trabalho, ele foca na alienação, na reificação e no fetiche da mercadoria. trabalha a filosofia do cotidiano juntamente com a filosofia da praxis. Como já disse, a filosofia da praxis ela não é muito contemplada nos manuais e nos referenciais. E ela nos diz muito sobre o cotidiano e principalmente agora no século XXI. Então, eu fiz aqui o mapa conceitual e na verdade esse é o único slide que eu preparei para apresentar devido aos 20 minutos. Então, aqui mostra de maneira bem visual toda a dinâmica do trabalho que eu estou empreendendo. Então, eu trabalho com alguns conceitos que é cotidiano, tanto o conceito de cotidiano na filosofia da praxis histórica dialética quanto o cotidiano vivido pelos alunos. Então, é uma contextualização, é um diálogo tanto do conceito como do que é vivido pelo aluno. Aí, filosofia da praxis, alienação é um conceito que é trabalhado também nesse projeto. pseudo-concreticidade, que seria uma forma diferenciada de trabalhar alienação em outra perspectiva. Trabalho o conceito de fetiche da mercadoria, reificação da mercadoria e, por fim, para fechar toda essa gama de conceitos, trabalho também o mundo das possibilidades. Todos esses conceitos tendo envolvimento no cotidiano. Sendo interpretado e reinterpretado no cotidiano. Então, por que que eu empreendi esse trabalho? Porque eu observei uma lacuna no ensino dessa filosofia. É preciso estudar filosofia, mas ela deve ter também uma fundamentação prática. Então, a filosofia, nos três anos de filosofia que os alunos estudam, eles estudam muita teoria. Isso eu observei. E, às vezes, não é possível eles fazerem um gancho com a realidade. Lógico que nós não estamos na cabeça do aluno para saber se isso é feito ou não. Mas, quando nós proporcionamos momentos e materiais que possam ampliar esse diálogo com a prática, com o que o aluno vive em casa, na escola, quando proporcionamos esses momentos e esses materiais, isso se torna mais real. Essa interpretação do cotidiano se torna uma coisa mais real. Porque, quando nós não proporcionamos esse material ou o momento, o que acontece? o estudo da filosofia se torna uma coisa muito teórica e muito longe da realidade do aluno. Ele vai estudar, por exemplo, Marx, ele vai estudar Hegel. Na maioria das vezes, é estudado, inclusive, até os conceitos, dialética, materialismo, histórico-dialético, entre outras coisas, são estudados de maneira histórica ou apenas numa conceituação rasa. Então, o aluno, eu observei que o aluno não se apropria muito desses conceitos no seu dia a dia, de maneira a interpretar esses conceitos, trabalhar esse conceito, aplicando esse conceito no seu dia a dia ou fazendo a contextualização, o que esses conceitos, o que essa filosofia pode lhe ajudar para ele interpretar a sua realidade cotidiana. Então, esse é um grande desafio e que esse recorte que eu estou fazendo no projeto, ele quer ajudar nisso, a deixar apenas a fundamentação teórica, mas também possibilitar um diálogo com a prática. Então, essa é a justificativa. de maneira resumida. Deixa eu olhar aqui. A fundamentação teórica. A filosofia da prática, ela é da praxis, não é somente filosofia da prática, mas tem todo um pulso de conceitos que envolve. Ela é conhecida como filosofia histórica, materialista, e é excelente para pensar e fundamentar mudanças no cotidiano. Então, ela deve ser usada para isso. Não só ela, tem outras também, mas o recorte que eu fiz é dessa filosofia. Eu poderia ter feito de outras filosofias, eu poderia ter feito de outros conceitos, mas, como eu percebi que a lacuna é muito grande em relação à filosofia materialista, histórica e dialética, então, eu resolvi fazer esse recorte. Então, ela é muito conhecida e ela é excelente para trabalhar questões do cotidiano, fazer ponte entre o que o aluno vive e o século XXI que nós vivemos agora, principalmente em relação às desigualdades sociais, em relação a toda uma questão material, no sentido capitalista, de vivermos uma realidade muitas vezes opressora em relação ao muito trabalho, em relação ao dinheiro e etc. Então, é interessante, ela é interessante para se pensar isso. O objetivo, o objetivo geral é refletir discutir, buscar, realizar as possibilidades no cotidiano. Então, pode acontecer mudanças no cotidiano? Porque nós observamos, e principalmente na conversa com os alunos, eu observei que o cotidiano para eles é uma realidade que ela é dada e ela não é passível de mudança. Estudando também junto com os alunos e também na pesquisa, o cotidiano é isso, mas não é só isso também. Então, o cotidiano, ele, dentro dele, ele esconde, entre aspas, esconde, um mundo de possibilidades de realização e de mudança. E muitas vezes, nosso sistema econômico, nosso sistema de produção capitalista, esconde essas realizações. porque acaba causando um efeito de robotização nas pessoas. Estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer compras, ou produzir, ou comprar o que é produzido. Então, a vida acaba estando em volta, em volta, no caso, nessa mecânica do trabalhar, do dinheiro. o mundo das possibilidades da realização do próprio indivíduo, ele acaba ficando escondido. A realização acaba apenas sendo ganhar dinheiro, comprar objetos, trabalhar. Então, o nosso sistema de produção material esconde muito das possibilidades de realização do ser humano. Então, quando nós passamos a refletir em textos, que daqui a pouco vou compartilhar com os colegas, discutir isso, nós acabamos por procurar observar outras possibilidades de realização do cotidiano. E acabamos verificando que há certa alienação, sim, pelo nosso modo de produção, e daqui a pouco eu vou mostrar para os colegas um trabalho que realizei com os alunos, e eles mesmos expondo isso. Porque eles que ajudam a construir todo esse trabalho. Então, eles mesmos vão relatar, vão escrever que realmente há isso. O objetivo específico é aplicar o material didático, o cotidiano em filosofia da práctica. é a aplicação desse material e o diálogo com os alunos. Logicamente que eu não terminei ainda a pesquisa, ela está em andamento, mas já apliquei esses textos, esse material, e aí eu pego com os alunos o relato deles, a experiência do cotidiano deles, de como eles fazem a contextualização, a leitura desses textos, e daqui a pouco vou projetar para vocês, como eles fazem essa leitura desse texto e como eles leem o século XXI, como eles leem a questão da alienação, da reificação, do fetiche, da mercadoria. Então, eles vão fazer essa aplicação, essa leitura, essa discussão, essa análise e, logicamente, eu como professor vou direcioná-los nisso, direcionar no sentido de que? De ser o mediador, o mediador. Muitos, inclusive, falam, olha, professor, eu sempre pensei nisso, nessa questão da opressão, hoje, no século XXI, do estresse, do trabalhar só para comprar objetos, do trabalhar e não viver a vida, de não perceber nenhuma possibilidade, além de produzir e consumir, mas, através desse texto, eu estou percebendo que aquilo que eu pensava alguém já pensou antes, alguém já desenhou isso, dessa dominação da forma de produção capitalista. O segundo ponto do objetivo específico é estimular a observação da realidade concreta na cotidianidade, é observar no cotidiano que se pode ter, que se tem outra realidade a não ser essa da forma de produção capitalista. Então, aí, eu uso o método biográfico e narrativo, tem uma intervenção prática, através de leitura, reflexão e debate e produção de texto, porque os alunos, eles vão produzir material, eles vão produzir reflexão através da leitura de textos, desses textos, através da reflexão, através do nosso debate, eles vão produzir. O interessante é que essa produção deles é uma coisa, assim, interessante, porque eles usam, eles fazem a leitura do cotidiano deles e, no fim, tem a produção do material didático em cinco capítulos, como aconteceu isso e como nós trabalhamos essa temática de alienação, rificação e fetiche da mercadoria. foi trabalhado com 25 estudantes do segundo ano a média de idade deles é de 15 a 16 anos e a avaliação como será feita? Durante os encontros, a produção das narrativas, aí eu vou verificando esse material e assim será feita essa avaliação dos resultados. O resultado esperado, que eu ainda estou em processo de produção, o resultado esperado é o conhecimento da filosofia de Marx, é a filosofia da praxis, e contribuiu para a possibilidade de leitura da realidade cotidiana dos alunos. Então, esse projeto é o seguinte, qual que é a finalidade dele? É mais uma contribuição para fazer uma leitura da realidade mais crítica, uma leitura mais epistemológica, não, logicamente, excluindo outras leituras, não excluindo outras filosofias, até divergentes, não, apenas fizemos esse recorte, então, não é que nós vamos ler toda a filosofia, toda a história da filosofia apenas, através da filosofia da praxis de Marx, não, mas quando nós fomos estudar a filosofia de Marx, nós podemos usar esse material, essa leitura. Eu vou mostrar agora para os colegas um dos materiais que foi aplicado. Eu só peço aos colegas que, quando visualizarem, confirme se estão vendo a APC, está a escola em cima, estão vendo? Sim. Essa APC, ela foi aplicada no terceiro bimestre, então, aqui no Mato Grosso do Sul, na rede estadual, nós estávamos no sistema híbrido, aliás, creio que remoto, nós estávamos no sistema remoto, então, nós tivemos que aplicar, nós tivemos algumas complicações em relação a trabalho, e aqui, nós aplicamos essa APC, tá? É uma atividade, a APC, eu não sei se os colegas aí no resto do Brasil fizeram assim, a APC, ela é uma atividade, e nós aplicamos ela de maneira remota para os alunos fazerem, então, essa pesquisa, parte dela foi feita de maneira remota, e aí vocês vão ver lá em cima as ciências humanas, é porque eu fiquei responsável por aplicar ela na área de ciências humanas, e aí eu conversei certinho se eu podia aplicar ela, não, já está pronto o seu trabalho, você já tem algo aí, pode aplicar, tá? Então, essa APC, ela trabalha essas habilidades, inclusive da nova BNCC, já, aqui no Mato Grosso do Sul, eu estou na escola piloto, que nós já estamos na nova BNCC, então, essa habilidade já contempla a nova BNCC, então, aqui o aluno, ele vai ler o texto, e dentro desse texto, cotidiano, trabalho, homem preocupado, eu coloco excertos, né, que fazem parte do projeto, e na verdade, todo o texto faz parte do projeto, só que eu tive, como eu não vou estar presencialmente, para muitas vezes dialogar, tirar algumas dúvidas, eu tive que fazer de uma forma didática todo esse material, por exemplo, essa APC, teve outra que foi aplicada, sobre outra temática, essa APC, por exemplo, ela fala sobre o cotidiano, trabalho, homem preocupado, ela fala sobre o fetiche da mercadoria, sobre como, hoje, no século XXI, nós vivemos preocupados, né, ansiosos, e aí, a fuga, para muitos, é comprar objetos, é consumir, né, podemos dizer que vivemos na sociedade do consumismo, então, a fuga é consumir, consumir, e aí, e viver para trabalhar, isso causa um certo estresse, causa uma preocupação, e o Karel Kozik, que é uma das bibliografias, né, e ele fala que o ser humano, ele vai viver no mundo da preocupação, ele vai ser um homem preocupado, por quê? Ele não vai viver o passado, porque já passou, ele não vai viver o presente, porque ele está constantemente preocupado pelo futuro, e também, ele não vai conseguir viver o futuro, porque o futuro não chegou, então, ele não vive nem o passado, nem o presente, nem o futuro, ele vive absorto, né, em um mundo de preocupações, em um mundo, sabe, acelerado, querendo adiantar o futuro, mas não vivendo o presente, então, na verdade, ele alenia, né, o seu presente, para viver um futuro que ainda não chegou, então, aí nós trabalhamos isso, essa ansiedade, essa preocupação, através de algumas charges, etc, né, e aqui, tem um excerto, que eu trabalho com esses excertos, esses pequenos textos, eu disponibilizo para eles, faço recorte, e aí disponibilizo para eles, eles fazem a leitura e através dessa leitura, eles, eles produzem material e também tem uma parte que é pelo MIT, nós conversamos sobre esse texto, as perspectivas do texto, como nós podemos fazer a leitura desse texto hoje no século XXI, se essa leitura condiz com a nossa realidade, com o cotidiano de cada um, e cada um tem a oportunidade de expor o seu cotidiano, se realmente observam isso no seu dia a dia, e aí que eu finalizo com essa, essa charge aqui, do Frank Ernst, e aí o cidadão, o operário diz, vou me aposentar amanhã, e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos, então essa alienação que nós trabalhamos, que eu trabalho no projeto, é em relação a isso, a essa forma de produção capitalista que, às vezes, tira o sentido das possibilidades de realização humana. bom, eu creio que atingi aqui pelo meu horário, atingi os 20 minutos, então eu vou passar para a professora Franciele, aí se tiver alguma dúvida, professora Franciele. Obrigado, professor Jonathan, eu já gostaria de passar para todos e todas dúvidas, questionamentos, ou com posicionamento, contribuição à pesquisa do professor Jonathan, Suelen e Isabelle levantaram a mão, por gentileza, Suelen. Ah, desculpa, boa noite, eu gostei muito do tema do seu trabalho, Jonathan, até porque, principalmente porque, está muito difícil achar trabalhos de fundamentação marxista, né, no profifivo, por mais que achem que a gente, que existe doutrinação marxista na universidade, né, não é isso que acontece, até saiu já matéria da UMPOF, né, falando sobre isso, a porcentagem que tinha de estudos com esse viés, né, então eu gostei muito, também porque a minha pesquisa, eu defendi agora em junho, também teve essa fundamentação, e aí por isso também que eu tenho essas dúvidas, porque eu fiquei muito interessada mesmo. Então, primeiramente, eu queria te perguntar, você colocou lá num slide, né, sobre a parte da metodologia, que tem, vai ser, eu acho que era isso, naquele quadradinho de metodologia, você desenvolver leitura, reflexão, ah, na parte da intervenção, você desenvolver leitura, reflexão e debate, né, e produção, leitura, reflexão, debate e produção, aí eu queria saber seria a produção do que? É produção textual? Essa é uma pergunta. Aí você também colocou que ia ser construído, ou já foi, eu não me lembro, um manual didático, né, de cinco capítulos, é isso que eu queria saber, você já produziu? Uma outra pergunta é que você colocou sobre os, se é trabalhar com textos, né, filosóficos, seriam aqueles textos que estão naquele outro quadradinho lá, que tem Marx, Agnes Heller, enfim, ou seriam textos mais do Marx, assim, né, quais são os textos? Aqueles, o que eu estou perguntando, aqueles são os autores que foram trabalhados na aplicação, aquele conjunto, aquela referência biográfica do seu trabalho, né, teórico, até porque tem alguns que eu não conheço também, até anotei para eu pesquisar depois, Pedro Leão, Cecília Galvão, Karal Kozik, sim, que eu utilizei muito na minha pesquisa, e a última pergunta, eu vi que naquele trabalho que você fez, que ficou muito legal, aquela atividade que você mostrou, eu achei muito legal porque, assim, eu costumo trabalhar com esses textos nesse sentido, mas eu não costumo colocar trechos do filósofo mesmo, né, então eu vou, é uma coisa para eu começar a fazer. Agora eu fiquei na dúvida, sim, porque alguns autores, o próprio Kozik mesmo, né, é um pouco complicado, assim, né, então, pela leitura da atividade, né, eu sei que você trouxe outros textos para facilitar a imagem, tal, mas o aluno que recebe aquilo, lê aquilo, você fez algum tratamento para elucidar conceitos, né, porque, por exemplo, o Kozik fala de pseudo-concreticidade em alguns trechos, né, cotidianeidade, enfim, aí eu queria saber se você fez e como foi o tratamento, assim, de categorias, de conceitos próprios, né, do filósofo ou da corrente que ele está seguindo, e é isso, que eu queria perguntar. Ah, sim, é, a primeira questão é sobre, é, a disponibilização do texto, dos textos, né, desculpe, a primeira questão é, deixa eu lembrar aqui, você pode, sobre a questão da leitura, você disse que é uma estratégia pedagógica, acho que foi isso, né, é leitura, reflexão, debate e produção, aí essa produção é o que? Os alunos vão produzir, são textos, né? Sim, então, os alunos vão produzir texto, metodologicamente, eu me fundamento, como você até conhece, isso é muito legal, porque às vezes não é tão conhecido, nós de filosofia, temos essa complicação para metodologia nas aplicações, né, porque normalmente o pessoal de humanos é muito teórico, foi, então, o meu fundamento, na Cecília Galvão, que você mesmo conhece, ela fala sobre as narrativas em educação, né, então, as narrativas como método de produção, isso é fantástico, então, os alunos, eles vão produzir narrativas, eles vão ler esse material, e aí, já entrando na segunda questão, sim, eu faço a intermediação do material, porque Kozik, Agnes Heller, dentre outros, até Marx, principalmente Marx, são leituras, assim, muito pesadas, né, que envolvem um conjunto de conceitos, então, assim, traz certa complicação, muitas vezes, não logicamente reduzindo a capacidade do aluno, né, não, subestimando a capacidade dele, mas, o que acontece, tem algumas aulas, nós trabalhamos isso, aulas conceituais, que aconteceu pelo MIT, onde nós, já fazemos a introdução a isso, então, a introdução a esses textos, o recorte dos textos, são recortes, assim, né, esses excertos que vocês observaram, são bem cirúrgicos, numa linguagem mais fácil, daquele ponto do livro, e aí, depois, nós conversamos sobre isso, o significado de alguns conceitos, nós trabalhamos também, isso, pelo MIT, no caso, foi pelo MIT, e aí, ele vai produzir, é, eu não vou voltar agora pelo tempo, mas, uma das questões que eu coloquei lá, é o seguinte, ele vai produzir, como ele lê, esse texto, hoje, no século XXI, e o que ele observa isso, no seu cotidiano, né, aí, tem até alguns, alguns textos aqui, mas não vou colocar para não delongar, alguns alunos falam, olha, eu percebo isso em casa, professor, olha, meu pai, minha mãe, eles nem tem tempo para conversar comigo, eles trabalham, trabalham, e aí, eles matam isso, comprando um tênis para mim, comprando alguma coisa, como se, a, a, comprar um objeto, satisfizesse essa, essa lacuna sentimental, essa lacuna de tempo, e coisa e tal, então, eu observo muito isso, então, eles fazem essa leitura, e contextualizam isso, e isso é excelente, porque ajuda a compreender, mesmo que um pouco, né, essa filosofia que o Marx, e os outros filósofos, queriam passar, que não é aquela filosofia teórica, não, é uma filosofia que, ela, compreendida, mesmo que de maneira bem, assim, um vislumbre, ela, compreendida mesmo em um vislumbre, ela pode causar, é, impacto e mudança no cotidiano, então, se muda, sabe, um grão de areia, é excelente, isso já é maravilhoso, não sei se consegui elucidar aí a sua questão. Obrigada, professor Jonathan, professora Suelen, Isabelle ergueu a mão, não sei se era para alertar do tempo, para participar do debate, e o Laerte está com a mão levantada também, Isabelle. É só uma questão rapidinha, inclusive, desculpa interromper o debate de vocês, é que eu tive alguns problemas de conexão, e eu não consegui ver a resposta do professor Jonathan, se ele autoriza ou não a divulgação do material dele no pós-evento. Sim, autorizo, totalmente. Ah, ok, obrigada, só que eu precisava muito esclarecer isso mesmo. Obrigada, Isabelle, lembrando que quem não autoriza, a gente recortará para deixar disponível na página do profe no YouTube. Bom, eu vou passar ao Laerte, que está com a mão levantada, para a questão também, pedir para... Professor Jonathan, parabenizá-lo pela escolha do tema, e pela exposição feita, e o meu questionamento já foi até antecipado pela professora que me antecedeu, mas, de qualquer maneira, eu gostaria de fazer o questionamento para oportunizar uma outra possibilidade de resposta para o senhor. Pelo que eu entendi, o senhor pretende trazer a questão teórica na relação direta do cotidiano do aluno, e nesse cotejamento o aluno acaba tendo que refletir sobre o seu cotidiano. Se eu estiver equivocado, por favor, me corrija. A minha pergunta é, e aí é que eu digo que o senhor já, de alguma maneira, já antecipou a resposta. Já ocorreu de uma experiência de um aluno dizer para você assim, poxa vida, eu estava tão equivocado na minha percepção do meu cotidiano, e a partir desse encontro daqui da filosofia, eu pude perceber o quanto eu estava errado nessa percepção? Obrigado, professor. Sim, professor Laerte, obrigado pela pergunta. Sim, aconteceu muito. Eles fazerem uma outra leitura, isso é, não mudar, a questão é, olha, eu vou modificar o pensamento do aluno, isso também não é possível, né? A coisa acontece dentro do aluno. Mas eles dizem que criaram neles a mesma possibilidade de leitura, porque outras filosofias não oportunizavam essa leitura mais crítica do cotidiano. E outras filosofias, ou em outros momentos filosóficos, não oportunizou uma prática disso, uma leitura mais prática, não só histórica da filosofia. E uma minoria, lógico, percebeu que, ah, isso não acrescenta muita coisa, isso não é muito verdadeiro, essa questão de um homem viver preocupado, dominado pelos produtos, dominado pelo dinheiro, de o dinheiro ser um deus hoje em dia, na nossa sociedade do século XXI, não, isso não é real, eu não percebo isso na minha vida, não. Mas isso foi uma minoria. A maioria, sim, professor Laerte, descreveu que houve uma mudança drástica, de um olhar mais crítico para essa dominação do nosso modo de produção, e um olhar mais crítico em relação a esse estresse, esse mundo do trabalho, dominando todos os viés da nossa vida. E como disse a professora Suellen, a intenção não é doutrinar aluno ao marxismo de maneira nenhuma, mas o marxismo deve ser estudado, porque é uma filosofia. Então, vamos oportunizar um estudo dele mais no cotidiano, um estudo mais real dele, não somente na história. Então, esse impacto realmente é maravilhoso ver os alunos percebendo essa nova leitura do cotidiano. Obrigada, professor Jonathan. Professor Reginaldo, por gentileza. Professor Jonathan, parabéns pela escolha do tema, é um tema sempre que os alunos têm um estranhamento sobre a realidade deles, então é muito curioso isso. A minha pergunta é bem metodológica ali, porque, por exemplo, quando o professor faz o encaminhamento das atividades ali, que se o professor depois puder compartilhar, eu gostei muito da forma como você colocou ali também, e você já está dentro dessa nova abordagem do ensino médio, enfim, então é uma inspiração também. Mas quando o professor coloca e manda para os alunos ali via sistema ali e tudo mais, os alunos respondem de que maneira? No texto mesmo, ele abre, digamos, para que respondam, ou você cria, digamos, um formulário, um Google formulário onde eles vão respondendo no próprio formulário. Por exemplo, agora, nessa pesquisa, estou tentando viabilizar também algumas coisas via formulário, onde eu poderia coletar alguns dados com eles também. Enfim, a pergunta é mais dentro dessas, da metodologia, de como você coleta esses dados ali. Por exemplo, em sala de aula, a gente pega ali dos textos deles eles vão escrevendo ali, mas ali o professor trouxe algumas questões que são virtuais, então como que é esse caminhamento, como é que é a coleta disso? Quais os desafios que o professor teve nesse sentido? Sim, obrigado pela pergunta, Reginaldo. Professor Reginaldo. Quando ele deu o projeto, lá no início, não tinha pandemia, então nós tivemos que nos adaptar de uma forma assim, giganteira. Então, aqui no Estado, o governo do Estado fez uma parceria com o Google, então, não sei se foi disponibilizado isso em outros estados do Brasil, então nós temos uma plataforma chamada EduTech. É o Google Classroom, só que é um Google Classroom mais robusto, vamos dizer assim. Então, eles respondem, essa plataforma, o governo gastou milhões, etc. Eles respondem via Google Classroom eu envio essa atividade, ela vai automática para os alunos, eles produzem o texto, eles podem tirar foto do caderno, podem escrever em Word, e eles mandam para mim através dessa plataforma. E depois, em outro momento, nós vamos conversar sobre o que eles escreveram, vamos ter um debate, sobre algumas questões desse tipo. Então, é dessa forma, eles escrevem, a maioria tira foto do caderno. isso. maiorita, eu falo assim, você pode escrever também o Word, só que eu gosto, preferencialmente, que você tire foto do caderno, para coisa mais assim, pessoal, etc. Perfeito, professor. Aqui também aconteceu algo semelhante, também, mas assim, agora eu estou vendo essa outra forma, que é pelo formulário ali também. Então, é uma experiência nova, que eu estou aprendendo também a mexer nesse formulário ali, né? Mas, obrigado pela resposta. Obrigada, eu queria, passei até, pulei aqui a réplica, professor Laerte, para dar o tempo de contemplar a pergunta do professor Reginaldo. Se você tiver alguma, algo a colocar sobre a resposta, professor Jonathan, continuou com a mão levantada, peço desculpa, interrompia, porque eu queria dar oportunidade para todos. Não, foi esquecimento que eu deixei a mão levantada, eu estou plenamente satisfeito com a resposta do professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu gostaria, então, de, não havendo mais questões, somente parabenizar o professor Jonathan pela iniciativa da pesquisa e dizer da minha grata surpresa e felicidade de poder observar que os nossos professores e professoras continuaram as suas pesquisas, mesmo com todas as adversidades de 2020, criando materiais, sequências, intervenções, possibilidades de pensamento em movimento, filósofos, e eu acho que só por isso vocês já são mestres antes mesmo da defesa, por realizarem a pesquisa frente a esse cotidiano tão difícil que a gente está vivendo. Nesse sentido, eu parabenizo e na figura do professor Jonathan, eu gostaria de cumprimentar todas e todos do prof, do Mato Grosso do Sul. Abrir para uma última questão, se alguém tem alguma possibilidade de pergunta, de troca, não havendo, já queria consultar a Isabelle sobre a possibilidade de encerrarmos a sessão, não havendo mais trocas de perguntas, lembrando que temos os nossos nomes na programação, a troca de figurinhas, é sempre bem-vinda, e-mails, e nesse sentido também, ah, pois não, Reginaldo, por favor. Eu gostaria de, se fosse possível, todo mundo abrir a janela para a gente tirar um print, uma foto com todos, um registro, não, 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 professora Suelen, parabenizar pela defesa que comentaste, né, se você, parabenizá-la, professora Divina, eu sei que está para defender também, o Jonathan, com aquele probleminha, vai aparecer a foto. É, eu vou, estou colando aqui, eu já vejo se ficou boa a foto aqui. Obrigado, professor, professora, eu gostaria, então, de agradecer ao acompanhamento, né, da Isabelle, na monitoria, agradecer, me permita nomeá-las, professor Suelen, professor Laerte, professora Divina, e agradecer aos nossos panelistas aqui da sessão, professor Reginaldo, professor Jonathan, e, em nome do terceiro encontro nacional, encerrar a nossa sessão, Isabelle, quiser poder também encerrar a gravação, deixar aberta aqui para maiores trocas, mas oficialmente encerrando essa noite de aula, de sessão e de partilha. Muito obrigada a todos e todas e todos por essa noite. Parabéns, sucesso na pesquisa, espero ler os resultados e as produções em breve. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente.